Pessoal, 8 horas da manhã, a gente queria ter saído 6, mas estava chovendo, a gente ficou na dúvida, pela manhã estava aqui uma cantoria de pássaros, a gente dormiu aqui super bem, tranquilos, e agora estamos indo para o cabo San Juan, de alguma coisas, vamos caminhar bastante, Bianca está aqui toda animada, não é, só não é do Tayrona, daqui a pouco terá placa, hoje pouco movimento, acredito que por conta do horário, talvez, abre aos 8 horas, então está abrindo agora, a gente está tendo a privilégio de sair primeiro, por conta que a gente dormiu aqui dentro, serão mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de caminhada, e para voltar, dá mais ou menos uns 20 quilômetros de volta, será um desafio, eu queria ter ido, isso daí é para eles verem como é que é o caminho Santiago, é, é, caminhar é para quem gosta, eu não gosto, então eu preferi ir a cavalo, mas a Bianca tem medo de cavalo, não é Cris? Mas não sei ainda, né, os cavalos ainda estão ali, a gente pode resolver de cavalo, se a gente for caminhando, não pode acontecer, eu vou amanhã com cavalo para a gente poder mostrar para vocês o caminho, o cavalo como é que é, é, a gente fez trechinho aqui ontem, para ir na praia, é, um trecho aí de, de um quilômetro, tem hotéis, tem resorts aí para dentro, tem muita coisa, a gente soube que tem padaria, tem tudo, ó, passa até carro, ó, mas só pessoas autorizadas que trabalham, no nosso caso, a gente não pode, olha aqui, esse carro é de turismo, o somzinho está cortando o alto ali, então a gente vai mostrando para vocês, mostrando o caminho, dando dicas, pegando dicas também, que a gente não conhece nada, nem o nome do lugar, que a gente não sabe corretamente, aqui tinha que ter um mapa, a gente quando fizesse lá o pagamento, ganhou um mapinha do local para a gente estudar, e a natureza é assim pessoal, ontem tudo tranquilo, hoje, olha só, caiu uma árvore em cima aqui do local de passar, já pensou se fosse na hora que a gente estivesse passando, é, o pessoal do cavalo já está ali na frente, é, ontem a gente conversou, talvez, de ir a cavalo, mas resolvemos ir, ó, já estamos aqui no local de ponto de primeiros auxílios, a gente soube que tem vários deles por aí, e a gente está indo para o Recife de São, ó, aqui também só tem São, ó, mas eu sei que tem outros, outro nome que completa, mas tem várias praias, ó, o povo já está aqui, já aguardando, bom dia, 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 e vamos seguir, pessoal, a gente está pegando agora um trecho dentro da floresta, é, com esse deck, vamos ver até onde ele vai, a gente ouve barulhos, estamos no ambiente de floresta, povo aqui animado, aqui atrás, Fim do caminho com deck, ó, vamos agora, adentrar aí a floresta, árvores bem bonitas, está abafado, pessoal, muito úmido, muito úmido, isso aí dificulta um pouco aí a caminhada, esquecemos nosso, ai, verdade, as nossas moletas, é, fizemos nosso primeiro subidinho, e vamos que vamos, a Cris está doida para experimentar um café que tem aqui, custa 3 reais, 3 pesos, e um pão que custa 8 mil, de chocolate, a Cris, a Cris está querendo isso? Ih, que caiu uma escada, olha só, e agora? Agora tem que passar por baixo, Errou, não foi ontem não, hein? E olha que minha perna está cansadita, Pessoal, a gente vê muito pássaro, e a gente sente que está sendo vigiado dentro da floresta, os animais sabem que tem alguém estranho aqui dentro, olha essa árvore, esse cipó, olha a Crisura, quantos anos isso não está aqui? E vamos lá, grande parte, tem esses decks, e algumas partes não tem, vamos seguindo, bastante calor, mas temos que ir, e olha só, colocar alguns galhinhos aqui, não entendi porquê, 40% da primeira trilha Cris, 40% é quase a metade do total, a gente não fez nem 1%, a Cris está animadinha, parece o que Cris? um coelho, um ratinho, cutia, sei lá o nome do que, onde está? Ah, é grande? Não, aquilo lá é um bicho maior, parece uma, uma cutia, será? Ah, está lá na frente, pessoal, é uma cutia, não deu para ver, porque ela é da cor da floresta, vamos subir, mais uma árvore aqui, mais uma árvore aqui, grande, Começa, bater o arrependimento, de não ter vindo a cavalo, estamos subindo bastante, chegamos em um topo, e agora vamos descer, a gente já ouve daqui de cima, barulho do mar, aqui uma informação, caminho dos arrecifes, bora lá, pessoal, andamos mais um pouco, descendo, aqui, uma, uma descida de, escada, misturada com, com rampa, a gente já ouve barulho de praia, e já temos meia hora de caminhada, pessoal, agora a gente está passando aqui, entre as pedras, tem uma estrutura, olha só, e a gente sente que está bem próximo da praia, depois que a gente achou que ia descer, e já ia chegar na praia, a gente subiu de novo, desceu, e vamos subir mais ainda, a vista lá em cima, pessoal, porque que trilha fica muito distante, a gente vai fazendo curvas, não está dando para a gente ver, mas a gente está ouvindo, e deu para a gente, identificar, a praia que está aqui embaixo, é Canaveral, um quilômetro do local, onde a gente estava, e ali a linha reta, vai pelo resort, e a gente está fazendo toda essa curva, por cima aqui, e andando muito mais, ontem a gente viu algumas pessoas, voltando por essa praia, e a gente não entendeu, são os nativos, pessoas que conhecem, fazem um caminho mais curto, já vemos o mar, e já ouvimos vozes aqui para frente, acredito que tem algum apoio, em alguma coisa do resort, tem um local para vender, paleta, água, olá, que tal, bom dia, eu acabei de falar ali, aqui pessoal, a gente veio, ali levamos 15 minutos, para chegar ali, então, para quem conhece, desce por aqui, entre as pedras, sai lá na frente, e, e como a gente disse, tem os pontos de, de apoio, de venda, e vamos encarar a chuva, olha o tempo, como é que está, e vamos seguir pessoal, não tem informação, de quilometragem, e a gente não sabe, quanto a gente andou, mas, pela localização, que a gente tem, um pouco, na cabeça, eu acredito, andamos uns, 10%, vamos caminhar, um pouco mais, de meia hora, aí pessoal, quando a gente chega, num local, que nem esse, a gente vê, que todo o esforço, é recompensado, vamos descer um pouco, acredito, que dessa vez, vamos, chegar na praia, pessoal, e a praia, somente, para, contemplação, bandeirinhas, vermelhas, se a pessoa, for obediente, não vai até lá, vamos continuar, pela floresta, entre as pedras, e agora pessoal, nosso, nosso visual, vai ser completamente, diferente, aqui tem dois caminhos, acredito, que esse aqui, vai até a praia, e aqui, outro, não tem placa, aqui a gente, tem que adivinhar, e vai, nesse túneis, esses túneis, de árvores, a gente já vê, aqui o solo, é areia, cheiro de, da maré, já vem até aqui, e vamos caminhar, agora, ninguém passou, pela gente ainda, acredito, que somos os primeiros, a ir, mas já encontramos, com algumas pessoas, que dormiram, pela frente, aí, em algum lugar, alguma pousada, camping, olha que incrível, olha, como eu estou falando, na frente aqui, mais, duas pessoas, olá, diferente, né, não, não é mangue, mangue se tivesse água, você que conhece, de bioma, deixa aí, nos comentários, aí para a gente, que tipo de vegetação, a Cris perguntou, se era um mangue, não é, e nem as, é, mangue tem que ter, é lama, tem que ter água, isso aqui, não tem, esse tipo de, de coisa, olha, e saímos do outro lado, e aqui está falando, que essa praia, não é para nadar, mais de 100 pessoas, já morreram afogadas, e não queremos ser, a próxima, olha só, bandeirinha vermelha, proibido, nadar, pessoal, a gente não andou nada, de anda, 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 e está no mesmo lugar, vamos dar uma respirada, hoje, a paisagem, diferente, porque, o tempo fechado, não tem sol, mas, as águas, não ficam tão, vazias, um refúgio, no recanto, incrível, como diz a Cris, lindo, e a caminhada, tem que continuar, bora, não desiste não, seguimos andando, pessoal, agora, a gente andou, um trecho bem grande, nessa areia, e estamos, nos distanciando, da praia, aqui, uma plaquinha, dizendo, que a gente tem, que entrar mais, adentro, Sandeiro, para os, arrecifes, o caminho, para os arrecifes, deixa aí, nos comentários, se vocês, sabiam, que Sandeiro, é o mesmo, que caminho, e olha só, aqui, a gente chegou, num bosque, com alguns bancos, um local mais aberto, para descansar, e contemplar, um pouco, aí, o silêncio, depois, que você, tomar, um pouco de fôlego, aqui, nesse local, tem que continuar, seguindo, e olha só, o sol, começando a mostrar, que ele vai aparecer, e vamos que vamos, apesar da gente, estar na sombra, como eu disse, é muito úmido, muito abafado, então, muito calor, mas, até agora, de boa, pessoal, aqui, a gente encontra, de tudo, olha, alguns nativos, olha, e, bora lá, continuamos, aqui, a nossa caminhada, alguns, extrativistas, aí, colhendo coco, muito coco, pessoal, bora, bora, a Cris, vem ali, igual uma pimentinha, toda vermelhinha, vamos caminhar, porque, para mim, o que mais dói, é aqui, peso, é, peso, quer trazer, né, a Bianca, trouxe condicionador, secador de cabelo, e, trouxe xampu, mentira, eu nem tenho secador, é porque, meu pai, você estava, ele tinha dormido, então, eu trouxe, toalha, secador, secador, toalha, xampu, sabonete, roupa, está uma aventureira, muito Nutella, ué, bora, eu sou uma aventureira, mas eu sou mentira, e a pobre coitada da Cris, tem que carregar os pesos da Bianca, duas mochilas, essa aqui é água, só estou carregando, e até agora, ninguém bebeu, e tem para vender, né, eu acho que no momento desse, é cinco mil pesos, é, é, uma garrafinha, uma garrafinha, olha, e a gente encontra com o povo, que dormiu por lá, vou passar por aqui, no meio da floresta, olá, família completa, 3 mil pesos, em 6 litros, aqui é 5 mil pesos, em 1,5 litro, ah, olha, temos a Cris, para trazer água, e agora não precisa pagar, né, é, mas eu estou trazendo também, aqui não tem só roupa, tem também toda a parte, é, do margem, é, o que você está carregando, eu estou com medo, está carregando, eu sou responsável pelo, entretenimento, pela comida, a comida está aí, é, você está carregando a comida, é, e a plata, a plata está com ele também, é, isso aí pessoal, então vamos lá, pessoal, e aí a gente anda, e temos aqui, pão, artesanal, tem, bonos dias, olá, que bueno, que acá, ai, pão, que bueno, se para mostrarmos aqui mesmo, sim, graças, olha só pessoal, não passa, e eu estava filmando para cima, é, é uma floresta diferente, né, é uma floresta capitalista, ó, mais na frente, tem outro pontinho, é verdade, pessoal, chegando aqui, mais um local, tem coco frio, 10, 10 mil pesos, e eu acredito, está perdido, olha lá, bom dia, e chegamos num local aqui pessoal, que eu acho que o caminho é aqui, para lá, eu diria para alguma casa, já estamos aqui, numa família de indígenas, indígena, aqui tem a placa, a rua, tem que olhar as placas, não pode ficar nervoso, e aqui, se você caminhou até aqui, e achou que o bicho está pegando, que aí, de cavalo, também tem cavalo aí, para poder, seguir a viagem, aqui tem seis, sete, oito, e mais cavalo chegando, aqui é um local também, de camping, eu já vi algumas barracas, bom dia, bom dia, olá, que tarde, olha só, chegamos no futuro, eu acho que aqui agora, é a metade da viagem, quanto tempo que a gente já está Bianca? aqui a área, há uma hora, não, então, não estamos na metade, aqui tem restaurante, camping, macas, é isso aí, vamos dar uma volta aqui? olha só pessoal, aqui é um resort, Tairona Eco Cabanas, se quiser dormir em, em barraca, se quiser dormir também nas cabanas, olha só, o local é muito chique, é o mesmo Eco Cabanas, a Cris, mas a Bianca foram ali, colher algumas informações, trazer para vocês, a barraca é 190 mil pesos, para duas pessoas, com café da manhã incluído, e as cabanas são para 5 pessoas, é 750 com café da manhã incluído, e aqui, e só o desayuno é 30 mil pesos, e almoço, não perguntou? não, só o café da manhã, é isso Cris? exatamente, vamos desayunar? já desayunamos, vamos seguir viagem? é isso aí pessoal, é um local, que a gente nunca imaginava, que encontrar, dentro da floresta, a gente ouve o barulho da praia, com certeza que tem acesso, a praia, e a mesma empresa que explora aqui, é a mesma lá, da onde a gente, saiu, isso aí, deve ser uma concessão, cedida aí, essa empresa, e como é uma área indígena também, teve de ter um dinheiro aí, para os nativos, vamos seguir? vale a pena, a cabana, são oito pessoas? cinco pessoas? 150 com, com café da manhã, é isso aí pessoal, aqui o local de primeiros socorros, como a gente mostrou, e vamos seguir aqui, piscina e o cabo, é isso aí pessoal, a gente acabou de colher, mais informações, a gente andou, a metade do caminho, e gastamos pouco mais, de uma hora, e, estamos bem, estamos dentro do previsto, sem andar, muito rápido, bom dia, bom dia, e, uma cidadezinha, dentro da floresta, aqui na frente mais, e a gente ouve um barulho, será cachoeira? Não, um gerador, aqui dentro, tem um gerador, para manter a estrutura, aí do hotel, e, na frente aqui, restaurante, e a tal padaria pessoal, que, a gente estava ansiosos, para chegar, tem camping também, só que, não dá para chegar, de motorhome, não é Bianca? E a Cris, gente, não vejo nem, olho para trás, não vejo nem, a sombra da Cris, olha só pessoal, para quem, vem de cavalo, olhar, tranquilo, olhar, todo mundo, olha só, é passo a passo, dá para todo mundo, andar, as chicas, as chicas, as chicas, as chicas, as chicas, e, esse caminho daqui para frente, talvez a gente vai dividindo aí, com os cavaleiros, até onde a gente veio, são trilhas diferentes, são experiências, cada um pode ter, um pouco diferente, um dos outros, um restaurante, camping, muito grande, bem organizado, a padaria aqui, eu pensei, que os cavalos, iam no trote, iam no passo a passo, nem cansa, um tempinho, só que a gente parou, as pessoas, já começam a apanhar a gente, onde nós éramos os primeiros, e aqui a padaria, no meio da floresta, olha, a padaria, pão de chocolate, olha lá, as delícias de Tayrona, olá, olá, bom dia, muito bom, muito rico, é feito no forno de barro, e é artesanal, listo? Cris já pediu um café, sem doce, e vai experimentar um pão de chocolate, pode mirar, olha só, que bom, aqui há pão de chocolate, pão de queso, queso com guayaba, dulce de leite, queso jamão, e napolitano, está muito, muito bom, você pode mirar ou não? é, acá? aí é fundo, ah sim, pessoal, vamos andar um pouquinho, a menina aqui autorizou, a gente ver o forno, fazendo, o pãozinho fresquinho na hora, olá, mirar, é, o horno, olá, 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 que tal, vou mirar o horno, aqui ó, está sendo feito o pãozinho, está caliente, graças, gostou, é isso aí pessoal, geradorzão comendo lá no fundo, e o pessoal ganhando um dinheirinho aqui dentro da floresta, aqui no parque Tayrona, a Cris já está comendo o seu pãozinho, Bianca, já sabe o preço? 13, tudo? 10, é 8? 10, 10, o pão e? 13, isso, ele é chocolate, ele não vale 8 mil, já foi lá, vi que tem muito pão, para ser, fica até as 8, então na volta, vamos, comer mais, e a Bianca não quer, mas, pessoal, se vocês quiserem, seguir aqui ó, saber mais um pouquinho, dessa padaria, dentro da floresta, você vai estar, acompanhando aqui o trabalho, aqui, a Jamie, que nos atendeu muito bem, muitas graças, e vamos seguir, porque estamos na metade do caminho, a felicidade da Cris, ela falou que a caminhada que ela fez, valeu até agora, já valeu, só para beber esse café, e comer o, o pão, com chocolate, quero experimentar, ah, isso aqui é um incentivo, a Cris quer chegar ao final, Bianca, e voltar, para poder comer mais pão, agora, queijo, tomate e orégano, né, ela já consumiu, ela já consumiu mais calorias, do que ela perdeu, é isso aí pessoal, bem legal, é um empreendedorismo, é, no meio da floresta, que fizeram padaria, toda organizada, forno de lenha, tchau, 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 um gusto, se você quiser, comer um pão diferente, é só fazer uma caminhadinha, né, e ele é bom, porque ele é uma massa pesada, e aí, você come, já dá energia, para continuar, e aí, a gente fez algumas perguntas, claro que a gente não filmou, o tempo todo, e perguntamos, como é que faz, para chegar até aqui, os ingredientes, os insumos, e é da mesma forma, que a gente fez, vem até lá, onde a gente está, no estacionamento de carro, eles tem carro, moram na cidade, de Santa Marta, e, e depois, vem de cavalo, e ela fica aberta, até as oito da noite, oito da noite, ontem, a gente viu, muita gente passando, muito tarde, às dez horas da noite, tinha gente passando, lá, onde a gente estava, pessoal, e, e a gente ficou, preocupado, de onde está vindo esse povo, o povo fica aqui, e depois, vai caminhando, é como se fosse, uma estrada à noite, como todo mundo fazia, quem morava no interior, eu que sou da roça, já fiz muito isso, antigamente, não tinha energia, não tinha lanterna, não tinha nada, então, à noite, a nossa visão, ela vai se acostumando, vai se acostumando, você passa a enxergar, muito bem, a lua, ontem estava bem clara, é, ontem tinha lua, mas, e outra coisa, pessoal, a gente está caminhando aqui, e eu vim comentando com, com a Bianca, ali na frente, mais barraco, olha, mas a Cris, vou ali, vou, faz parte do camping, ele vai, ele vai até aqui na frente, eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que vão aumentando, as pessoas, a demanda, eles vão aumentando também, o, os espaços, para as pessoas acamparem, eu acredito que aqui, já é um outro grupo, e talvez seja mais barato, isso aí, vamos voltar para a estrada, as meninas já estão lá na frente, e a gente continua, encontrando com muitas, pessoas, olá, boa noite, aqui é o camping, do Lui, olha só, temos praia para frente, o local para você vir, é por isso pessoal, que quando a gente paga, a entrada, eles já te dão quatro dias, porque aí, você pode aproveitar, vir para um camping, ficar um período, só que tudo é pago, tudo é pago, você paga para entrar, paga o seguro, saúde, para em caso de qualquer acidente, você ser atendido, você paga, para estacionar, paga para, ficar nos campings, por exemplo, pagamos ali, dez, mil pesos, num pão, ali, tem todo um valor agregado, de onde a gente está, não é qualquer um, que vai comer um pãozinho fresco, feito dentro da floresta, ou em qualquer lugar, e eu estava falando sobre, sobre a questão de, no meu caso, estou muito sedentário, mas, não tenho muita dificuldade, quando pega uma trilha dessa, para fazer, segundo a Bianca, como está, estudando agora, educação física, ela disse que isso aí, se chama memória muscular, como eu tenho no passado, isso que eu já fiz muito, caminhada, trabalho em serviço pesado, mesmo sedentário, a gente, consegue, fazer com mais facilidade, do que uma pessoa sedentária, que nunca fez isso no passado, não é isso, não é isso, Bianca, Bianca está lá, firme, e vamos que vamos, só falta metade, pessoal, agora o caminho, já está bem movimentado, a gente, tudo que parou, as pessoas apanharam a gente, e aqui, a gente, imagina que, quem está a cavalo, vai passar por esse caminho, a gente vê o trilho do cavalo, e talvez, esse daqui, seja para cabo, apesar que tem também, rastro de cavalo, então, pode ser que a gente, também, continue aí, juntos, no mesmo caminho, a região de muito coco, eu imagino, que no passado, esse parque, era um local habitado, com plantações de coco, até a própria açúcar, porque, a gente viu, que a praia lá atrás, tem o nome de, canaveral, então, tem a ver com, plantação de cana, e aqui na frente, mais uma residência, acabou de cair um coco, se cair um coco, na cabeça de um, já era, pode, já encomendar, o caixão, porque, não tem jeito, não, uma residência, a gente observa, aqui, aqui tem várias delas, a gente está passando, um pouco afastado, da praia, mas, eles moram, mais próximo, um musiquinho ali, tranquilo, olá, bom dia, a música, comendo solta, e lá vamos nós, mais gente, aqui na frente, pessoal, aqui chegamos, numa encruzilhada, para frente, que não tem informação, talvez sejam moradores, aqui ó, restaurante, piscina, e Cabo São Juan, a gente vai seguir, esse caminho, que agora, está ficando congestionado, e a gente ouve, barulho de gerador, na frente, deve de ser, no restaurante, pessoal, agora sim, a gente está chegando, aqui numa região, de mangue, muito barulho, pessoal, primeira praia de banho, que será ser aqui, e é uma pena, que o barulho, dos geradores, tira, um pouco da, do charme, né, do local, uma pontezinha, agora sim, como a gente disse, região de manga, e talvez, mais um restaurante, pessoal, a gente acabou, de ver aqui, uma pequena iguana, falando, falando, ah tá, esse que é, os bichinhos, que falou aqui, precaução, presença de, cairnames, agulha, isso aí, vamos, vamos seguir, ó, a piscina, está a 10 minutos, e a 30 minutos, o Cabo São João, aqui tem serviço, de cavalos, e a gente passa, dentro de, do restaurante, aqui não tem jeito não, se tiver na hora do almoço, com cheiro de comida, e outra coisa, que a gente observou, até agora, se você trouxer, um cartão de crédito, você não precisa, nem trazer dinheiro, não precisa trazer nada, tem tudo aqui, eles aceitam, cartão, até agora, ó, tem banheiros, muito legal, pessoal, voltei aqui, com mais tempo, que eu passei direto, para mostrar para vocês, aqui, o preço das comidas, olha só, peixe, a partir de 45, aí aqui, mariscos, a partir também, de 35, carnes, a partir de 50, de 45, e assim vai, tem pastas, que é o macarrão, com frango, 38 reais, tem o menu infantil, e outra coisa, a gente informou ali, eles aceitam cartão de crédito, então, você não precisa trazer peso, trouxe um cartãozinho de crédito, fome, nem sede, você vai passar, e aí, muitas graças, um gosto, e vamos lá, vamos seguir, coco, é o que eles, mais tem aqui, deve ser barato, não vê ainda o preço, aqui na frente, uma prainha bonitinha, talvez na volta, a gente dá uma parada, e vamos seguir, porque, falta ainda meia hora, de caminhada, a Cris já está ali, mais a Bianca, vamos ver aqui, um pouco desse mar do Caribe, olá, olá, olha só, pessoal, por isso que, tem que ter tempo, para visitar um lugar, como esse, esse aqui é um lugar, para passar um dia, e aí,